Jadson, Lu Luíde, vem o camisa 7, pra cima do Jonathan, puxou pra direita, partida pro gol, que golaço! Gol! Do Vitória! Deu, Luíde, camisa 7, que golaço, que pintura, que chute colocado, esquece, o homem tem a senha, ele limpa pra perna direita, tira do Jonathan, bate colocado encobrindo o Danilo Fernandes, ela vai no cantinho, a tal da onde a coruja dorme, que golaço! É gol de Bavi, é gol de clássico! Luíde, abre o placar no Barradão, Elton! É pra isso!